E eu tenho a Fernanda Figueiredo, que é da Coral, que conhece cor como ninguém, eu falava sobre isso agora. E a gente depois apresenta o Hotel Coral, o espaço aqui da Coral, feito pelo Pedro Lázaro, em Casa Cor São Paulo 2019. Fernanda, eu falava isso, que é um prazer muito grande pra mim conversar com você, porque não conheço ninguém que conheça tanto de cores quanto você, e de tintas. Então são anos de experiência. É verdade, Marcinha, eu já estou no segmento de tinta há mais de 10 anos, é uma paixão. E a cor faz parte do meu mundo no dia a dia. E é uma delícia falar sobre esse assunto, é uma delícia estar aqui com você de novo. Esse ano a Coral tem uma parceria nacional com Casa Cor, então estará em todas as Casas Cor do Brasil. Isso é verdade. A gente já está em São Paulo, já fazem quatro anos, e esse ano a gente é a tinta oficial de Casa Cor, nacionalmente, nós estamos falando de 15 praças, são 630 dias de evento, embora o ano tenha 365 dias, é porque, como você comentou, agora às vezes tem duas, três mostras abertas na mesma época. Nós estamos falando de mais de 700 mil visitantes, mais de 900 ambientes, então é muita decoração, muita cor e muita coisa bonita pra ver esse ano. Como é que você tem feito esse contato com os profissionais, como é que os profissionais têm trocado informações com a Coral? Então, Marcinha, é um trabalho que a Coral vem fazendo nesses anos todos, e que é muito reconhecido, muito valorizado pelos arquitetos, é a curadoria de cores. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que entende igual ou mais de cor do que eu, que é a Priscila, e a Priscila faz um trabalho individual com cada arquiteto, de entender qual é o conceito que o arquiteto busca para aquele projeto, recomendar cores, a gente testa, tem situações completamente diferentes. Do arquiteto que de primeira já fala, eu quero essa cor, e ele realmente fica com aquela cor. O arquiteto que testa 10, 15 cores até encontrar o tom certo que ele quer. E é um trabalho que a gente entende que traz uma relevância muito grande, porque a parede e o teto, eles são áreas muito grandes num projeto. Então, faz toda a diferença, a cor que você vai escolher, ela traz todo aquele mood, aquele feeling que o arquiteto quer para o ambiente. Imagina, se o arquiteto testa, muda, imagina um consumidor em casa, que às vezes fala, olha, eu não vou fazer uma grande mudança, eu só quero mudar a cor da parede, como ele se sente inseguro. O que você diria para essas pessoas que se sentem inseguras quando a gente fala de cor? Então, primeira coisa, para quem não conhece, a Coral lançou no ano passado o teste fácil, é uma pequena amostra de tinta, 30 ml, ela já vem com rolinho embutido, então fica muito fácil de você testar. Tanto nuances, por exemplo, eu quero um azul mais celeste, eu quero um azul mais marinho, quanto até intensidade daquele azul, mais claro, mais escuro dentro do mesmo azul. A gente também tem um aplicativo que é o Coral Visualizer, que é um aplicativo que trabalha com realidade aumentada, e você, na verdade, foca a câmera do celular na parede com o aplicativo aberto, e você simula quantas cores você quiser no aplicativo. Agora, uma coisa que eu queria dizer para as pessoas não terem medo de cor, porque isso é um poder tão grande, uma satisfação tão grande, você começar a usar a cor em casa, que o feedback que a gente tem é, nossa, depois que eu experimentei colocar uma cor na minha parede, e eu não estou falando assim de um branquinho, de um off-white, realmente de uma cor que traga uma emoção. A pessoa fala, nossa, eu não consigo mais me imaginar ou imaginar a minha casa sem cor. E a gente vê também essa evolução muito grande nos arquitetos de casa cor. Como eu comentei, esse é o quarto ano que a gente está em São Paulo, e assim, o aumento de ambientes, de espaços, onde a tinta colorida, ela realmente é protagonista no ambiente, ela faz diferença no ambiente, cresceu em 75% nesses anos. E o feedback das pessoas e dos arquitetos é o mesmo. Ai, agora que eu experimentei, não quero mais ficar sem. Então, gente, façam a risca em uma parede só, depois da próxima vez você faz todas as paredes, depois você faz o teto também, porque vocês vão ver que realmente a casa fica outra coisa e o seu universo amplia muito. Como muda? Bom, eu tenho aprendido muito com você e a minha casa está mudando por causa dela. Ela nem sabe, mas de vez em quando eu mando umas mensagens pra ela que você acha disso, que me ajuda. Inclusive, bom, esse ano tem uma coisa bem interessante que, pra gente vir um pouquinho mais pra cá, no ano passado eu escrevi pra você, eu criei um efeito específico. Esse ano a Coral lançou alguns efeitos. A gente já vai mostrar lá, porque o Pedro Lázaro, aqui nesse espaço, utilizou esse efeito. A Coral sentia essa necessidade, essa vontade de atender? Tinha consumidor pedindo efeito? Então, tinha muito consumidor pedindo efeito. E a gente fez um estudo do que mais a gente poderia oferecer de opção estética pra decoração de paredes e de tetos, adicionalmente a cores. A gente tem um leque de cor de 2.079 cores, então ali você encontra todo o universo que você quer. E aí, a gente se inspirou também numa linha de produtos que a gente tem na Itália. Então, a Coral pertence a uma empresa holandesa que se chama Axi Nobel, que está presente na maior parte dos países. E a nossa tinta na Itália, ela tem uma linha de efeitos especiais que a gente chama, muito bacana. Então, a gente primeiro atendeu uma demanda de mercado, que era oferecer um cimento queimado, que é um efeito que já tem uns 3 anos, que ele está muito em alta. Mas o que a gente fez, a gente desenvolveu um produto específico para o cimento queimado. Então, não é um cimento queimado que é feito de textura, ou que é feito da tinta que era para fazer mármore, ele é específico para cimento queimado. Então, ele traz um manchado muito mais característico, realmente, desse aspecto de concreto e de cimento. E a gente trouxe um efeito totalmente novo, que na fórmula ele tem micropélulas, que se chama velvet, que na verdade é viludo, né, em inglês. E esse efeito foi o que a gente trouxe da Itália. Então, o que está aqui? Esse está aqui também. Vamos caminhando devagarinho para lá. A casa está aberta, então, tem muitos visitantes. Não sei se você reparou, o fluxo super intenso de Casa Cor desde a semana passada. Tem desde o primeiro dia, a Casa Cor tem ficado cheia todos os dias. Você vê, hoje é terça-feira, então, o primeiro dia é aberto, porque ontem era o dia de manutenção. E a Casa Cor está aparecendo um sábado aqui, uma sexta-feira. Bem cheio. Vamos caminhando. Deixe o pessoal que vai fazer o fluxo indo para lá. Esse que você comentou agora, o velvet está no banheiro do Pedro Lava. Está no banheiro. E é muito interessante que a gente viu arquitetos aplicando os efeitos em situações muito diferentes. Desde banheiro, cozinha, quarto, sala de estar. Eles são efeitos bem democráticos. E, no caso do velvet, como eu comentei, que ele tem essa micropela, ele também dá diferenças, nuances de tonalidade, de acordo com a iluminação. Vamos lá, vamos olhar. Fernanda, no Brasil inteiro, os profissionais vão utilizar esse efeito. Como eu sei que o programa TV Casa Cor ao vivo é assistido por profissionais que fazem outras edições de Casa Cor, eu já vou contar para eles que realmente a gente vai ter aquela parceria com a Coral, que vocês vão escolher o melhor ambiente e levar alguém para a Itália. Isso, é verdade. A gente lançou, então, os efeitos especiais em Casa Cor. Ele foi um lançamento muito pensado para a mostra. E a gente soltou um desafio para os arquitetos. Todos os que optaram por usar alguns dos efeitos, são quatro efeitos. A gente tem o mármore, que é um efeito já conhecido no mercado, o cimento queimado, e o velvete no age. O velvete no age é feito com o mesmo produto, a mesma embalagem de produto, mas sistemas de aplicação diferentes. E a gente lançou um desafio para eles, todo mundo que usasse vai fazer inscrição num site, num hot site. E o ambiente mais bacana, mais inusitado no uso de efeitos vai para a próxima Feira de Milão, a convite da Coral. Então, vale para arquitetos que fazem Casa Cor. Algum dia vocês podem expandir isso para mais arquitetos pelo Brasil. Verdade. Vamos pensar ano que vem, talvez, num concurso nacional. Márcia, eu queria te mostrar primeiro aquela parede, se for possível. Então, o Denis vai mostrar para a gente. Essa daqui. O cantinho. Aqui. Eu não sei se na câmera vai ficar claro, mas você tem o efeito, como se fosse um efeito manchado, que está muito alto. Mas as micropérolas, elas dão uma sensação de veludo na parede. Elas dão essa sensação de nobreza. E, dependendo do ângulo, como a luz incide na parede, ele traz uma coisa diferente. O Denis está tentando aqui fazer um outro. Até olhando na câmera dele, dá para aparecer, sim, aquela parte de mais... Aquele pequeno brilho branco. É esse pequeno brilho branco, que é as micropérolas. Aqui, a gente tem, no roda-teto, o cimento queimado. Então, na verdade, o Pedro aqui, ele fez a composição de dois efeitos. O cimento queimado está ali e aqui o velvete. Bom, sempre que tem um efeito, as pessoas perguntam, bom, mas eu preciso de um aplicador que saiba fazer, quem é que vai fazer isso para mim? Vocês oferecem algum tipo de treinamento? Então, a gente tem para os pintores a Academia Coral, que é www.academiacoral.com.br, onde ele encontra tanto treinamentos online quanto convites para treinamentos presenciais para que ele se profissionalize. Com relação ao consumidor, a gente tem um site que se chama Páginas Coloridas, www.paginascoloridas.com.br, que ele, na verdade, é um lugar para conectar consumidores e pintores. É gratuito, não é um serviço cobrado. E aí, lá, você entra e coloca o seu CEP e diz, ah, eu gostaria de um pintor que soubesse fazer esse efeito. Aí, ele já traz a lista de pintores ali próximo da residência do consumidor que saberiam aplicar esse efeito. A gente fala muito assim, ah, é difícil? Então, vamos lá. O brasileiro tem o hábito de pintar a casa a cada quatro, cinco anos e pintar a casa toda. Então, quando você fala para uma pessoa, ah, eu, sei lá, moro no apartamento, 150, 200 metros quadrados e vou pintar tudo, se a pessoa não tiver um preparo físico, ela vai ficar, talvez, um pouquinho dolorida. Então, a gente fala assim, o profissional, ele está mais habituado, mais acostumado. E como a gente faz esses trabalhos de pintura, a maioria dos consumidores brasileiros faz trabalho de pintura na casa toda, por isso a gente também tem muito hábito de contratar um pintor. uma coisa que a gente tem visto muito crescendo no Brasil é o hábito que não é o nosso, que é o da Europa, da pessoa pintar um ambiente diferente a cada ano. Então, ela fala, ah, esse ano eu vou fazer uma mudança na sala. Aí, é uma parede só, aí o consumidor fala, ah, então deixa eu tentar fazer o mesmo. Então, a gente sabe que essa história, desde cozinha, arquitetura, artesanato, as pessoas experimentarem, às vezes elas até falam, é uma terapia, para mim me distraio. Então, a gente acha que se a pessoa realmente quiser tentar num espaço menor, que é uma parede, ela pode até se divertir com isso. Mas a casa toda, eu acho que um pintor vale a pena, entendeu? É, por a casa toda. Agora, a gente está passando nessa parede aqui, também, eu acho que seria importante a gente falar desse tom. É. Esse é o creme brulé, a cor de 2019, pelo nosso estudo de tendência, que se chama Color Futures. e o creme brulé, na verdade, não significa que esta é a única cor que vai ser usada em 2019. Quem tiver interesse, encontra todo o conteúdo para download no nosso site. A gente, na verdade, traz um grupo de cores que é a tendência de 2019. E a gente diz muito que uma grande mudança em 2019 é a entrada de neutros mais quentes, cores mais terrosas. Então, a gente fala que o creme brulé, ele traduz essa mudança na palheta de cores. A gente veio muitos anos com uma palheta muito acinzentada e vocês vão ver em todos os dias que a Marcinha apresenta um espaço diferente em casa cor, que a gente tem esses tons de mel, caramelo, tijolo, terracota. Então, a gente tem muito essa presença dessas nuances na tendência de 2019. Então, aqui, explicando, então, que é fé a cor do ano, mas que os profissionais usam, às vezes, nuances desse mesmo tom. Desse mesmo tom. A gente diz que a grande tendência, o diferencial em 2019, realmente, é a entrada de neutros quentes na palheta de cor de decoração. E é interessante a gente ver, por exemplo, falamos ali de uma cor de parede, mas à medida que você vai andando um pouco nos ambientes de casa cor, a gente está imperdível, está maravilhoso. você começa a ver a presença desses tons em sofás, em tapetes, em outros elementos que compõem a decoração do ambiente. Aqui a gente tem uma coisa que já apareceu no ano passado e dessa vez apareceu com mais força ainda, que são os tetos coloridos também. A gente já conversou sobre isso no ano passado e é que a gente vê mais uma vez. A gente vê. É muito interessante como que o teto, ele de uns 3, 4 anos para cá, ele está com um protagonismo muito grande na decoração. Aqui, por exemplo, a gente tem o vinho de mesa em um terço da parede para baixo, aí a gente tem esse azul celeste e tem o rosa putine no teto. Acontece sim do cor do teto ser diferente das paredes, acontece de ser tudo da mesma cor. Então, realmente, é um elemento novo na decoração de ambientes você trabalhar o teto ou com tinto ou com outros elementos de revestimento, mas aquele teto branco com o lustre no meio da sala que era o que tinha, por exemplo, na casa da minha mãe, isso já não se usa pelos profissionais de arquitetura e design de interiores. O teto faz parte do projeto de decoração e ele tem um protagonismo tanto em efeitos de iluminação quanto de cor e de revestimentos que o faz pertencer ao projeto. Hoje, no programa de hoje, as pessoas mandam perguntas, nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook e as perguntas todas a gente seleciona e depois escolhe a melhor para dar um ingresso para a Casa Cor. Então, as pessoas estão mandando várias perguntas e eu tenho uma aqui que tem muito mais a ver com a Coral como um todo, que é, a gente vê isso, lançamento de tantas cores, fazem parte da Axiom Nobel, então, a gente já sabe que tem um catálogo de cores imensas. Ele fala, o Heron Oliveira, pelo YouTube, perguntou qual a perspectiva da marca, da Coral, para o futuro. Quer dizer, o que a Coral deve fazer? trabalhar mais com os arquitetos, trabalhar mais com o consumidor final. Você tem essa, você poderia dar essa resposta para o Heron? Posso. Primeiro, Heron, com relação a produto, desenvolvimento de tecnologia, é interessante comentar até o seguinte, a Coral, ela lançou esse ano um projeto que é como se fosse uma startup, convidando jovens estudantes de arquitetura, design de interiores e até químicos, para pensar um pouco no futuro da tinta. Então, o que a gente vai querer no futuro? Será que eu quero uma tinta que muda de cor e hoje ela é de um jeito, amanhã ela é de outro jeito? De acordo com a biotecnologia, alguma coisa assim? Ou será que eu quero, por exemplo, uma tinta que faça fotossíntese, ajude a purificar o ar? Então, a gente tem uma incubadora com uma série de ideias muito bacanas, todas ideias factíveis, talvez hoje a tecnologia seja cara, daqui a algum tempo não seja tanto. E com relação aos profissionais, formadores de opinião e consumidores, a gente vê o seguinte, a casa, ela cada vez mais vai ter uma importância muito grande. A gente já vem falando dessa história do valor da casa, de ficar em casa, de receber amigos já há algum tempo. E a gente vê o seguinte, isso só aumenta. Então, a casa, ela teve um momento de ser um lugar de receber amigos, há uns 30, 40 anos atrás. Depois, a gente parecia que só gostava de ir para a rua e agora a gente volta a gostar de receber em casa. Então, a gente vê realmente áreas comuns, desde varandas gourmet, cozinhas integradas aos espaços, a gente vê que essa área social da casa ela é muito grande e ela está muito grande e ela está tomando cada vez mais importância. Então, eu acho assim, a gente vai, decoração de interiores, está só começando? Eu acho que a gente, quanto mais a casa é um lugar que eu quero estar e receber as pessoas, mais o design é importante para isso tudo. Cada vez mais a gente vai querer profissionais que nos auxiliem nisso, que sejam pintores que executam o serviço, que sejam designers de interiores, arquitetos. Então, eu acho que é um mercado que ele vai cada vez ser mais participativo e importante na vida das pessoas. Bom, tem tanta pergunta aqui, eu sei que eu tenho pouco teu tempo porque daqui a pouco você já tem que sair para um tour, não é? Hoje vai ser rapidinho porque às quatro horas eu tenho outro compromisso. Mas você voltaria, conversaria com a gente ao vivo de novo em algum outro programa? Gente, é só marcar, estou aqui o dia que vocês precisarem. Moro em São Paulo, então é mais fácil. Eu vou te pedir para vir em algum outro programa. Tem muitas perguntas aqui e então eu vou fazer o seguinte, todo mundo que está mandando perguntas, eu vou ler todas e eu vou voltar com a Fernanda em outro programa, mas eu vou fazer algumas que são mais específicas sobre estúdio de cores porque são muitos arquitetos. Tem aqui a Denise Monteles, ela é lá do Pará, ela pergunta se tem alguma indicação especial de livros sobre estúdio de cores para ela que gosta tanto do assunto. Ela queria saber muito mais em que momento você despertou interesse pelo estúdio de cores, etc. Mas vamos concentrar agora se tem algum livro, alguma indicação. Vamos. Existem alguns profissionais que lançam livros sobre arquitetura como um todo, do projeto, etc. Quando a gente está falando especificamente de tinta, são mais as indústrias mesmo que anunciam, informam suas tendências de cor. A gente já tem o Color Futures há mais de 15 anos, é um estudo de tendência de cor. A gente faz com a participação de profissionais do mundo inteiro e não são só arquitetos ou só designers de interiores. Eu tenho pessoas da moda, artistas plásticos, várias pessoas que se juntam para discutir o que está acontecendo com a sociedade e que cores a sociedade vai buscar. Porque as coisas são muito inconscientes. Quando a gente diz agora os neutros estão mais quentes, é uma parte do nosso inconsciente coletivo que se conversa e que diz o seguinte, a gente precisa de um pouco mais de calor humano, um pouco mais de humanidade nas coisas. E aí o quente, as cores mais aquecidas, elas vêm daí. Então, a dica que eu dou para ela, se ela puder procurar uma loja que venda coral lá no Pará e falar, eu sou uma arquiteta, eu queria um exemplar do estudo de tendência. A gente tem o livro impresso, era um prazer mandar para ela pelo correio, se precisar, se não tiver nenhum disponível lá na loja. E tem o material para download na página da coral, é só procurar lá a tendência de cores. Ela pode fazer o download tanto do livro completo, quanto de partes, só das palhetas e tudo. Ela perguntava também qual era a sua cor preferida. Difícil. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente fala assim, ah, eu não tenho cor preferida, mas eu vou provar que eu não tenho cor preferida. A sala da minha casa, até um ano atrás, ela era um vermelho escuro e agora ela é azul. Então, é a mesma parede que eu mudei completamente, eu tenho um sofá mais neutro porque eu gosto dessa brincadeira da cor. Eu era apaixonada pelo vermelho, agora eu estou apaixonada pelo meu azul, é um azul assim, um pouco o mar do Caribe, alguma coisa assim. Então, eu infelizmente não tenho uma cor preferida. Eu amo tanto as cores que eu não consigo escolher uma. Poxa vida. E olha, tem tantas perguntas que eu também não consigo escolher. A Priscila já veio aqui buscar você. Mais uma vez, eu queria te convidar novamente a voltar ao vivo conosco porque acho que as pessoas querem muito você aqui. Tem muita pergunta e as perguntas são muito boas. Então, inclusive, teve pergunta aqui sobre, acho que era a Gisele o nome da moça, sobre tintas que mudam de acordo com o humor ou não. Tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar novamente, a gente marca assim, amanhã eu já digo que dia que ela pode. Combinada. Amanhã a gente já dá a data ou ainda nessa semana, semana que vem, e vamos falar bastante de cor. Ótimo. Então, por enquanto, a gente fica com essas. Todas essas perguntas aqui, uma delas vai ganhar um ingresso para vir a Casa Cor, mas aí eu passo no final do programa, porque ainda tem as perguntas que você tem que fazer para o Pedro Lázaro. Fernanda, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai marcar, então, outra vinda tua aqui. Tá bom? Agora o Pedro vai mostrar direito como está o espaço. E convida todos para vir conhecer a Casa Cor e o Coral Hotel. Muito bem, o Coral Hotel. Vocês podem seguir a Coral pelas redes sociais, podem acompanhar também os vídeos. Nós estamos produzindo vídeo com alguns profissionais aqui da casa, eles contam um pouco como escolheram as cores. E cada vez que a gente vai entrevistá-los também, a gente fala um pouco sobre isso. Nas paredes de Casa Cor tem o nome das cores que foram utilizadas, então você pode ir lá, olhar, eu sempre pergunto para o profissional. Então, eu acho que se o assunto é cor, aqui eles vão ter todas as respostas que eles precisam. Te agradeço mais uma vez. Agora, acho que tem até um comercial, uma propaganda, um vídeo da Coral. E na sequência, a gente conversa com o Pedro Lázaro. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.